Olá amigos, estamos retornando nesta semana com mais um Camisa 15 aqui pela TV Campus, canal 15 da NET. O Camisa 15 destaca os fatos relacionados ao esporte amador e profissional ou os fatos relacionados ao esporte, como é o caso do nosso entrevistado de hoje, a nossa entrevista de hoje, que vai abordar a questão do doping. Para isso, a produção do programa convidou o professor doutor Luiz Fernando Freire, do Centro de Educação Física de Exportos da Universidade Federal de Santa Maria, que desenvolve trabalhos na área das ciências biológicas com ênfase em fisiologia e bioquímica do esforço. Professor Luiz Fernando, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, é um prazer fazer parte então desse programa. Como é que surgiu o interesse por essa área de estudo, professor? Essa área começou no início do meu doutorado. O meu pós-graduação foi feito na área de bioquímica, especificamente após a minha formação em 2000, eu fiz mestrado em bioquímica e doutorado em bioquímica. E a partir então desses projetos desenvolvidos no doutorado, surgiu a possibilidade de trabalhar não com o DOPE especificamente no primeiro momento, mas sim com suplementação de compostos que são ergogênicos, tipo creatina, e a partir daí então desses estudos, então nós focamos então mais a parte do DOPE. O DOPE, especificamente o estudo de substâncias que possam vir a ser utilizados como DOPE, nós iniciamos mesmo em 2010, 2009. Iniciou então esse trabalho do Laboratório de Bioquímica do Exercício do Centro de Educação Física. Então especificamente essa área, ela se iniciou em 2009. 2009. 2009. Tá certo. E o que é o DOPE? O que caracteriza o DOPE, professor? DOPE, a própria palavra já diz, pelo próprio DOPE, que vem no inglês, é droga. Então é qualquer substância utilizada por um atleta que venha a aumentar o seu desempenho. Então, sabemos que o exercício físico, ele causa alterações significativas a nível celular. A utilização desses compostos, que são de uma forma exógena, aumentar essa alteração causada pelo treinamento físico, isso se constitui, no caso especificamente do DOPE, a utilização de compostos que fazem com que o atleta tenha um melhor rendimento, entretanto, desequilibra essa igualdade que tem entre um atleta em relação ao outro. Então isso muitas vezes, é importante falar, que muitas vezes acarreta prejuízos muito maiores propriamente ao atleta do que, num primeiro momento, o ganho de medalha e assim por diante. O efeito desses compostos administrados de uma forma a longo prazo pode levar, então, a casos já descritos aí no jornalismo de morte. Casos de morte, por exemplo. É, casos específicos de corredores, principalmente corredores que utilizam de substâncias como anabolizantes, né? Ou estimulantes que muitas vezes, problemas cardíacos, enfim, vários problemas que podem acarretar, não naquele momento, mas sim a longo prazo, um desenvolvimento de uma patologia causada, assim, pela administração desses compostos, que mais uma vez eu volto a dizer, nosso organismo, a nossa célula, ela responde a esse estímulo causado pelo exercício. Aquilo que é administrado de uma forma exógena fora, aquele ambiente, aquela alteração que é normal do exercício físico, isso pode se tornar prejudicial. E o doping, justamente, é isso. É a utilização dessas substâncias. Essa listagem de produtos de doping, de produtos dopantes, uma listagem universal, vale para todos os esportes ou cada esporte tem a sua listagem característica, especial? Especificamente, cada esporte tem a utilização específica de cada droga. Mas, como exemplos, né, beta-bloqueadores para atletas que fazem uso de arco e flecha, de tiro, para diminuir a frequência cardíaca e conseguir, então, ter estimulantes para atletas que desempenham atividade física de explosão. Então, assim, existe, sim, uma lista universal, onde, a partir de estudos, se faz essa lista e se utiliza, então, para cada comitê e assim por diante. Ou seja, existe uma lista universal e existe, sim, a especificidade de cada droga a cada modalidade. Futebol tem uma, ciclismo tem outra. A prevalência é maior em uma em relação à outra, né? Dependendo da especificidade da atividade, do esporte que está sendo praticado. Está certo. E essa listagem era feita por quem? Tem uma agência, existe uma agência mundial de controle, é o doping, né, chamada de UADA, que ela, então, tem diversos delegados no mundo, onde esses representantes, então, têm esse controle. Essa UADA, ela está em conjunto com outros comitês de cada país. Então, ela faz justamente essa verificação, né, esse controle de dopagem. Existe, sim, um órgão, né, e esse órgão é o responsável em analisar. Existe, em cada país, filiado à UADA, laboratórios especializados em detecção desses compostos. Então, o atleta faz o exame antidoping, então, esse exame vai para esses primeiros laboratórios. Se for verificada a presença desse agente dopante, você pede uma contraprova e aí segue-se até as últimas instâncias, no caso, que é a sede, no caso, da UADA. É difícil uma contraprova não confirmar a prova, não é, professor? Muito difícil. Existem casos recentes de um jogador de vôlei de praia brasileiro que contestou, né, e contestou a prova, a verificação do agente dopante, e aí foi para uma segunda análise, e aí, no caso, apareceu a contraprova, deu negativo, ou seja, foi um erro de laboratório. Mas, assim, é importante salientar que cada vez que você acha uma substância que ela é considerada dopante, provavelmente, certamente, três ou quatro vezes mais pessoas já acharam uma forma de burlar isso. Então, mais a indústria que tem atrás desses agentes, é muito maior. Então, quando a pessoa consegue detectar esse composto, é porque realmente ocorreu uma alteração significativa a nível de ser pego. Falando no caso do futebol, por exemplo, o jogador está tomando determinado remédio. Há possibilidade do médico comunicar com antecedência que esse jogador está tomando o remédio que está na lista de doping? E, mesmo assim, ele jogar e se for sorteado para o antidoping, for pego no antidoping, não dá nem nada? Sim. Até as agências recomendam isso, né? Para o professor ter uma noção, atualmente, se faz, não especificamente no futebol, mas em outros esportes, se manda para essas agências todo o programa de treinamento físico. Por quê? Porque nesse meio tempo, durante o ano inteiro, pode-se fazer avaliações para ver se ele está com esse agente dopante ou não. Se essa pessoa, especificamente em alguns analgésicos, principalmente, porque o jogador de futebol atua muito com dor, enfim, que está sempre em processo de recuperação, sim, o médico é obrigado a controlar isso. E existe já quantidades significativas que são permitidas e não são classificadas como agentes dopantes. Entendeu? Então, isso é uma coisa importante salientar, que não é tudo que pode ser doping. Existem classificações de agentes que são dopantes, características desses agentes, mas se o atleta fizer o uso de um remédio que está controlado e tem a prescrição médica, que o médico tem que estar orientado justamente para saber se está na lista ou não, ou a quantidade exata disso. Nós temos vários casos de jogadores que utilizaram ou para queda de cabelo ou para alguma coisa assim e muitas vezes é pego justamente por essa substância mascarar alguma coisa. Sem comunicar ao médico, né? Sem comunicar ao médico. Ou até mesmo em situações, no caso da mau imagem, especificamente, em situações onde um composto possui nesse composto um agente que é pego e ela usou para depilação. Então, é uma coisa que muitas vezes não é nem por má fé, acredito, e sim por um desconhecimento, né? E isso passa um pouco pelo profissionalismo tanto do médico como do profissional, do atleta. Eu me recordo que nos anos 70 ficou famoso aquele caso de Trimedal, não sei se o professor lembra, quando o jogador, depois técnico aqui do Inter de Santa Maria, Tadeu Menezes, quando jogava pelo esportivo, se eu não me engano, numa partida contra o Grêmio, o Inter tomou remédio para gripe, um Trimedal, e não avisou o médico, né? E foi sorteado para o antidoping e foi pego, né? O antidoping. Foi pego o antidoping, então é o caso... Que tinha substâncias que constavam como dopantes. A história do doping é intrigante porque o ser humano já faz uso desses compostos há 3 mil anos atrás, 4 mil anos atrás. Então, os chineses utilizavam isso para melhorar o trabalho, os gregos utilizavam ópio para melhorar a performance, né? Os gregos, estimulantes, então, para você ter uma noção, em 1960, iniciou-se o início desse controle de doping, em 60. Esse controle de antidoping já existia, por exemplo, em Turfi, em 1910. Então, são coisas que, se tu for olhar na linha do tempo, são coisas muito recentes, né? E passa muito, provavelmente, por esse atleta que se referiu, por um desconhecimento, né? De uma forma que poderia tratar uma gripe, né? Uma gripe que foi pego. É, foi pego. Entendeu? Hoje em dia, não, já se sabe, já se tem condições, então, de... Com a evolução, com a melhora do treinamento, principalmente com os estudos que já se tem hoje sobre as alterações causadas pelo exercício físico no corpo de um atleta, é possível, sim, você ter um controle mais rígido. O que não tinha, acredito, naquela época era mais complicado ter esse controle, né? É, agora hoje é mais... Hoje é mais difícil, né, burlar, né? É mais difícil burlar. O interessante dessas histórias todas é que... E me preocupa um pouco na parte de quando a pessoa estuda doping, é que, além das substâncias que estão sendo administradas, nós estamos num nível de dopagem ou de estudos, porque é uma indústria de pesquisa atrás disso, que é uma coisa importante, tem que se assalentar, de doping genético. Isso é um fator... Acredito que essa terapia gênica que é feita hoje, ela é muito importante para a proteção e regeneração de diversas patologias e proteção. O que está acontecendo hoje, para a situação, é a utilização desse conhecimento na melhor performance. Exemplo. Acredita-se que nessa última Olimpíada já deveria... já provavelmente atletas modificados geneticamente. E isso não tem como pegar no exame anti-doping. Não tem como. Mexe especificamente no núcleo de célula, mexe com transcrição de proteínas específicas. Isso aí é impossível. Por enquanto, ainda os estudos para a detecção disso no sangue e na urina são praticamente impossíveis de se detectar. Impossível. Então é possível maquiar, então. É impossível maquiar. E isso causa, para a pessoa, não falo mais nem em atleta, uma alteração que é muito importante no sentido de se destacar. Porque antigamente se fazia o esporto, se fazia a competição, o intuito de se ter, então, uma forma de competição. Hoje, você sabe-se que tem muito dinheiro atrás disso. Então, acredito que esse desenvolvimento desses novos compostos, principalmente a modificação genética, para o atleta, nesse primeiro momento, pode ser o ganho. Mas daqui a 10 anos, 15 anos, a repercussão dessa alteração gênica pode ser prejudicial, vai ser muito danosa. Nós tivemos um caso recente do lance Armstrong, a gente vai falar em seguida nisso. O Camisa 15 vai fazer o seu rápido intervalo habitual e voltamos em seguida com a segunda e última parte do programa. Vamos lá! Bem amigos, estamos de volta com a continuação do Camisa 15 desta sexta-feira, hoje destacando o DOPE com o professor doutor Luiz Fernando Freire, do Centro de Educação Física de Esportes da Universidade Federal de Santa Maria. Ele que desenvolve trabalhos na área das ciências biológicas com ênfase em fisiologia e bioquímica do esforço. Agora no intervalo nós falávamos sobre o caso do Lance Armstrong, ciclista, né? E finalmente veio à tona todo o problema dele envolvendo o DOPE. O que realmente aconteceu com ele, professor? Foi uma utilização de agentes dopantes, especificamente eritropoetina, que é um composto que aumenta a prolestinação de glóbulos vermelhos, ou seja, tu aumenta compostos que levam oxigênio para os tecidos, então teoricamente tu tem um aporte de oxigênio, tem uma melhor produção de energia e tu vai ter uma melhor contração, isso mantém o atleta um nível maior de treinamento. Então tu pode chegar a 100% e se o atleta faz uso desses compostos, aumenta ainda mais o rendimento. E também fazia-se a utilização de perfusão de sangue, então retirava-se sangue e depois perfundia de novo sangue nesse mesmo atleta. Então isso aí aumentava ainda mais os glóbulos vermelhos, aumentava então a volemia. E isso aí foi feito durante muito tempo. Ele teve até um caso de câncer, que depois ele montou até a instituição de combate a esse câncer, então assim, pegou e sempre negando esse doping, mas isso foi feito durante muito tempo. E para você ter uma noção, tinha uma equipe atrás dele muito grande. Então assim, foi uma grande decepção justamente por isso que eu estava comentando anteriormente. Então assim, existe muito recurso, muito dinheiro atrás disso. Então você perde um pouco da filosofia do esporte e o Armstrong é justamente isso, né? Por ter batalhado contra o câncer, por ter conseguido ganhar essa batalha. Uma coisa que o atleta tem que perceber é que ele é um espelho, né? Ele é, querendo ou não, ele vai ser observado por outros, para a tentativa de chegar a essa performance e quando se tem isso é uma desilusão. Um dos grandes nomes da questão de doping é o brasileiro, o doutor Eduardo de Rose, né? Ele esteve aqui na universidade agora há pouco. É, Eduardo de Rose, ele é um dos delegados da UADA no mundo, né? Para você ter uma noção, nós temos hoje, eu acho que 10 delegados no mundo e ele é um dos mais antigos, né? E ele esteve presente na universidade em 2010, se não me recordo, se não me lembro. É, 2010, quando nós fizemos uma disciplina chamada farmacologia do esforço, que tratava especificamente sobre o doping. Então foi um piloto nosso aí de teste com a gradação da educação física, onde no final do semestre nós chamamos eles para dar uma palestra para nós e foi gratificante. Uma pessoa de bom trato e muito simples, né? E conhecedor de toda a história, digamos assim, principalmente nessa parte da década de 80, 70, 80, 90, do doping mundial. Teve casos como o Javier Souto Maior, até eu brinquei, né? Que foi ele mesmo que entregou a notícia para o Ben Johnson da desqualificação dele na Olimpíada. Então, assim, ele conviveu de perto e relatou histórias interessantíssimas sobre como burlar essa agência antidote. No futebol, os jogadores são sorteados, são dois jogadores de cada time. Nos outros esportes, como é que é feito? É feito em todos ou também é um sorteio? O que é feito é sorteio, mas também é um sorteio meio que dirigido. Existe, sim, um estudo sobre performance, sobre as avaliações de como esse atleta está se comportando e a partir disso aí se faz o exame antidote. Então, atletas de alto nível, com resultados significativos, são mais propensos a ter exame antidote. E aquilo que eu relatei, esses atletas atualmente não fazem exame somente na competição. Esses atletas são obrigados a ter nos seus comitês toda a programação de treinamento durante o ano e a agência faz, então, visitas surpresas na intenção de ver, muitas vezes, a utilização ou não desse composto dopante durante um meio de um treinamento. O que acontecia, muitas vezes, anteriormente era como o grau de detecção de alguns equipamentos para agentes dopantes era muito fraco, muito pequeno nas décadas passadas, esses atletas paravam de tomar, por exemplo, esteróides anabolizantes, hormônios de crescimento, três, dois meses antes da Olimpíada. E, teoricamente, o que tinha que ser feito já ocorreu e não era pego. Então, em esportes individuais, principalmente individuais, existe um controle mais rígido. No caso, assim, do DOC, deixando de lado o futebol nos outros esportes, ele tem, assim, uma evolução, o pessoal vai tomando com antecedência ou toma antes da corrida, por exemplo, uma corrida de 100 metros? Existe, assim, existe classificações de agentes dopantes pré-competitivos durante a competição e pós a competição. Para você ter uma noção, então, existem, principalmente, hormônios de crescimento e anabolizantes são os principais agentes dopantes utilizados pré-competitivamente, ou seja, antes da competição. Esses aí são mais utilizados durante o treinamento. Durante a competição, existem estimulantes, muito utilizados, tranquilizantes e analgésicos. Por quê? Porque isso faz com que o atleta consiga manter um ritmo elevado em termos de performance e não sinta tanto o desgaste, exemplo, no caso de uma natação ou de uma corrida, né, que são vários sets até você chegar à final. E, pós-competição, se utiliza muito diurético. Por quê? O diurético mascara aquele composto que ele estava tomando anteriormente. Então, pelo exame de urina, esse diurético ele consegue mascarar. É também utilizado por lutadores, principalmente, né, boxe, para perder peso, para chegar a um peso ideal para chegar à luta. Então, se utiliza muito desses componentes. No caso da escolha, voltando ao caso da escolha do... que vai fazer antidope, uma corrida de 100, 200 metros, por exemplo, tem um atleta que não está muito cotado para ser o vencedor e acaba vencendo. Esse aí pode ser... Pode ser. Geralmente é. Geralmente é. Geralmente é. Foi o caso específico do Ben Johnson. Geralmente ele vai à ponta de dó. Ele vai à ponta de dó. Porque ficou naquela época, mesmo não tendo equipamentos sofisticados, mas fica nítido, né? Fica nítido. Gente, para quem é do meio e específico desse esporte, como a alteração de performance, o ganho, né, é tão pequeno entre um atleta e outro, quando um consegue ter essa diferença tão significativa, isso aí é indício de que alguma coisa, pelo menos, tem que ser vista. É importante falar que cada... Nós, no nosso organismo, nós temos genes, né? Gens que são compostos que controlam a proliferação de células, assim. O exercício físico, ele aumenta esses genes. Ou o que isso quer dizer? Que é uma pessoa, antes de fazer uma atividade física, antes de fazer um esporte, especificamente tal esporte, ela pode, hoje, saber se ela tem uma propensão menor para ser funda, fundista, se ela tem uma propensão menor para ser um velocista, entendeu? O que acontece, muitas vezes, só que esses genes estão sendo manipulados. E a manipulação desses genes, que é o doping genético, faz uma pessoa ter, além daquela predisposição a ser um velocista, correr muito mais do que o ser humano, teoricamente, consegue. Isso é o que está em voga hoje, em termos de pesquisa de doping, digamos assim. A coisa muito comum que acontece no futebol é quando os times brasileiros vão jogar na Bolívia, na altitude de La Paz, e é recomendado para eles mascar folhas de coca, né? Ou tomar chá de coca. Isso aí não aparece como doping. Isso é interessante porque essas folhas de coca eram utilizadas pelos chineses, né? Há 3 mil anos atrás, 4 mil anos atrás, ou até mesmo por outros povos, na tentativa justamente de melhorar a performance. São estimulantes. Na altitude, o que acontece muitas vezes é a diminuição do oxigênio, né? Então, assim, o que muitas vezes faz? A pessoa aumenta esse processo de estimulação, e aí, teoricamente, diminui a sensação aguda desse desconforto. O interessante é que nós temos elementos dentro do nosso organismo que eu acho que foi na Copa do Mundo de 70, onde o Brasil fez a pré-temporada antes da Copa do Mundo, foi feita em altitude. Então, isso dá tempo especificamente para o organismo aumentar compostos como até a minha elitropoetina e assim por diante, outros hormônios que estão envolvidos nessa parte de metabolismo, que a pessoa se adapta ao meio. Como é que funciona o trabalho de suplementação alimentar, professor? Suplementação alimentar, ela é utilizada principalmente quando você tem um objetivo bem determinado no teu treinamento. Exemplo, o que se vê muito hoje é a utilização demasiada de suplementos no momento em que você não tem um planejamento do seu treinamento. Exemplo, se eu quero correr e diminuir a minha... Ou se eu quero ter uma melhor performance no futebol. Eu tenho que ter avaliação individual desse atleta hoje. Então, cada posição no futebol tem uma avaliação. Para você conseguir chegar ao que você pretende, você precisa suplementar. Agora, se você não tem esse planejamento, muitas vezes você suplementa sem ter necessidade. E aí eu volto a dizer, cada vez que a célula reconhece alguma coisa estranha, ela se adapta a essa coisa estranha e a resposta pode ser boa ou ruim. E isso é um problema da suplementação. A suplementação, ela é utilizada principalmente quando você tem uma carga de trabalho muito pesada e isso aí é utilizada com a suplementação na tentativa de melhorar. Então, essa é a tua... Como é que o uso prolongado de substâncias dopantes pode afetar a saúde dos atletas? Várias, de várias formas. Cada classe tem a sua característica específica, mas desde arritmias cardíacas até aumento, agressividade, em casos anabolizantes, aumento desproporcional de órgãos, isso é uma coisa interessante, e principalmente proliferação de células tumorais, que é o caso específico do câncer. Então, assim, se... Essa alteração que a célula sofre gradativamente e continuamente pelo esse agente dopante, isso vai causar uma alteração a médio e longo prazo significativa, que vai desde a alteração específica da célula até mesmo a caso patológico de morte. No caso de um atleta jovem, ainda com o corpo em formação, o prejuízo logicamente é maior, né? É maior. É maior. É maior justamente pelo tempo, né? Tu tá acelerando esse processo. E, por outro lado, ele também responde melhor a esses agentes dopantes, porque a predisposição dele em termos de melhora de performance é muito grande. E existe casos específicos, né? Existe casos específicos de utilização disso em... Principalmente de jogador de futebol. O caso específico, que não é doping, né? É bom dizer que não é doping, mas o caso de Leonel Messi, que foi pra Espanha justamente pra fazer um tratamento hormonal pra crescimento. E não é considerado doping. Então, o que eu falo, isso é bom falar, que existe sim uma prerrogativa que se pode utilizar isso de uma maneira correta. Quando isso se torna alguma coisa que vá se tirar algum proveito de uma forma ilegal, ou principalmente que leve a esse atleta problemas futuros muito danosos, isso se constitui, são o efeito do dop de uma forma... de uma forma ruim, digamos assim, né? Tá certo. Professor, a nossa conversa é muito boa, mas o nosso tempo já está esgotado. Queremos agradecer a sua presença. Obrigado pelos... Obrigado. Portanto, os esclarecimentos. Obrigado pelo convite. Pra mim é uma satisfação muito grande estar presente aqui e dizer que essa linha, né, digamos assim, nova de doping que está sendo desenvolvida no nosso laboratório de bioquímica de exercício é importante que a comunidade saiba, né? Porque o problema nosso, o grande problema que eu acredito que esteja na universidade ainda é a falta de conexão, dos conhecimentos da academia para o meio externo. Então, existe hoje, para o senhor tomar noção, diversos estudos sendo desenvolvidos em diversos laboratórios no mundo e isso precisa vir à tona, né? Isso é muito importante. Pra mim, falar sobre doping é uma gratificação. Obrigado pelo convite. Nós agradecemos a presença. Conversamos no Camisa 15 de hoje com o professor doutor Luiz Fernando Freire do Centro de Educação Física e Desportes da Universidade Federal de Santa Maria que desenvolve trabalhos na área das ciências biológicas com ênfase em fisiologia e bioquímica do esforço. O assunto foi o doping. O Camisa 15 fica por aqui nesta sexta-feira. Queremos agradecer ao produtor Luiz Valério Seles, aos trabalhos técnicos do cameraman Rafael Seles, também o Rafael Baldi conosco na parte técnica e convidamos você a estar conosco na próxima semana com mais um Camisa 15 aqui pela TV Campos, canal 15 da NET. Um abraço, até lá.